Bora que hoje o treino é pra você que tá iniciando a vida fitness e quer ficar com aquela barriga de tanquinho. E o nome dele é Barriga de Tanquinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações pra receber todos os avisos de todos os treinos, todos os vídeos e todas as aulas que a gente vai postar aqui diariamente, menos no sábado a gente posta um treino, um vídeo, uma aula pra você chegar no próximo nível do seu emagrecimento e da sua queima de gordura. Bora treinar? Vamos lá então, prancha, bora pro chão. Estende o bracinho, se consegue, se não consegue, puto velhinho no chão. Vamos lá, 10 segundos. Segura o chão. Vai ser abdômen aí! O próximo exercício é o alternando. Alcanhar no chão, se não consegue ainda. Vamos lá! Contraia esse abdômen. Consegue, tira esse pé do chão. Só 20 segundos. Só 20 segundos. Que barbado, hein? Abdominal em pé. Mão na cabeça. Cotovelo vai encontrar o joelho. Vamos lá! Faz força. Postura. Contraia esse abdômen enquanto tira esse joelho. Vamos lá! E o último é o... Completo! 5 segundos. Vamos lá! Eita! Sentiu dar uma leve ardidinha aí no abdômen? É isso mesmo. Você deve repetir a sequência mais duas vezes com intervalo de 2 a 3 minutos entre cada round. Valeu! Tamo junto! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem aí com a barriga de tanquinho, beleza? Beijo e até o próximo treino. Tchau!